Todo cidadão que pensa, pera sempre pressa Todo cidadão que traz o coração à frente da razão Seguramente pressentiu que a solução Tá na preservação dos rios do Brasil Rio de Contas, Carinhem, Amadeira, Paraguaçu Jacuí, Pipi, Abanha, São Francisco, Rio Curuz Tocantins, Prado Tite, Jaguaribe, Jacaré Paraná, Parajari, Amazonas, Subaé Prado Doce, Araguari, Jequitinho, Inhaparu Araguaia, Mucuri, Capibari, Iguaçu Todo cidadão que pensa, pera sempre pressa De salvar a espécie, a fauna que dá resta Um rio de ameaças e com tudo triste que vai ter Todo cidadão que abraça essa imensa causa De trazer à praça a nossa consciência Que a água acaba, nossa fonte de sobreviver Todo cidadão que traz o coração à frente da razão Seguramente pressentiu que a solução Tá na preservação dos rios do Brasil Rio de Contas, Carinhem, Amadeira, Paraguaçu Jacuíbe, Triabanha, São Francisco, Rio Curuz Tocantins, Prado Tite, Jaguaribe, Jacaré Paraná, Parajari, Amazonas, Subaé Prado Doce, Araguari, Jequitinho, Inhaparu Araguaia, Mucuri, Capibari, Iguaçu Tocantins, Prado Doce, Araguari, Iguaçu Legenda Adriana Zanotto